Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais uma ideia bacana e essa para você colocar na porta da sua casa. Tenho certeza que você vai gostar muito. Se você gostar, por favor, hein, gente? Curte o vídeo, comenta e compartilha. E participa do meu grupo, o Telegram. Vamos precisar de um cano, eu tô usando um cano de 100, tá? Mas, você pode usar um cano de 150 milímetros. Vamos usar ou o tampão do cano, ou então, você faz como eu. Eu peguei um potinho e cortei só o fundo pra encaixar bem aí na parte de baixo, tá? Mas, se você quiser, quando for comprar o cano, compra o tampão também, tá? E vai ficar bem fechadinho aí no fundo. Olha só como fica lá dentro. Eu vou usar essa palinha indiana, que é aquela que você usa pra colocar encostos de cadeira, também no assento da cadeira ou de banco. Mas, você pode usar um papel, um tecido, tá? Pra encapar esse cano. Pode usar um adesivo, fica bem bonito. Ou, simplesmente, fazer uma pintura também, né? Pode pintar também com tinta spray. Olha só como fica com a palinha indiana. Com a palinha indiana, ele fica mais bonito, fica mais rústico e fica mais chique também, né, gente? Você encontra essa palinha nas lojas que vendem materiais de artesanato. Olha só como ficou. Eu tô usando 50 centímetros de cano, tá? Retirei a própria palinha, né? Aí, um pedacinho dela que tem aí do lado. E vou fazer o quê? Vou amarrar em cima e embaixo. Você pode até fazer isso em toda essa parte, só pra segurar mesmo, tá, gente? Vou dar um nozinho em cima. Do mesmo jeito, eu vou fazer na parte de baixo e vou cortar o excesso. No primeiro comentário fixado, tá o link do meu grupo no Telegram. O grupo do WhatsApp já está lotado, tá, pessoal? Não tem como entrar mais. Então, eu criei esse outro no Telegram, que dá pra gente ter 10 mil participantes, 20 mil, quanto a gente quiser. Então, no primeiro comentário fixado, tá lá. Se você é artesão, se você é youtuber, ou se você é seguidor, vai lá pro nosso grupo. Pra você conhecer outras pessoas bacanas, tá? E pra me acompanhar por lá também, pra gente conversar, tá? No primeiro comentário fixado, é só você clicar no link e participar do nosso grupo no Telegram. Olha só, gente, prontinho, tá vendo? Olha, encapadinha por fora, tem o tampão no fundo. Olha só como ficou por dentro. E o que temos aí? Porta guarda-chuvas. Ou você pode usar também como cachepô, né? Mas eu vou usar como porta guarda-chuvas. Coloquei aí na minha porta. E olha só, toda vez que a gente vier com o nosso guarda-chuvas, é só colocar dentro. E assim, não vai escorrer mais água dentro de casa. E pra retirar a água, é só retirar o fundo, né? Ou virar, se você preferir. Viu que ideia bacana? Isso você pode fazer e colocar aí na sua porta. Que vai ser muito útil pra você. Como eu te falei, se você não quiser colocar o guarda-chuva, você pode usar como cachepô também, tá? Se você gostou da minha ideia, curte o vídeo e comenta o que você quer ver. E compartilha, gente. Porque toda vez que vocês compartilham no WhatsApp e no Facebook, vocês me ajudam muito. E corre agora pro primeiro comentário fixado e vem pro Telegram comigo. Beijos!